Oi, a Ilux aqui. E brotou uma pipa do Flamengo na minha varanda, mano. Pois é. Nem se sabia que maluco soltava a pipa aqui na região, mano. Olha, pelo visto caiu hoje, porque... Porque ontem não tinha nada aqui, velho. Parece uma pipa caseira também, mano. Que bizarro, velho. Ok, eu ganhei uma pipa do Flamengo, galera. É isso. Ah! Solzinho tá bom. Vitamina D, precisamos. Enfim, eu tava aqui em casa, olhando essa vista maravilhosa. E eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sou uma pessoa sozinha, mano. Sim, esse vídeo vai ser um desabafo, então... Vocês vão ter que me aguentar, desculpa. Tá, você deve ter visto isso que eu falei agora e deve ter pensado assim. Ah, mas você é youtuber, você tem 800 mil seguidores no seu canal. É impossível que você seja uma pessoa solitária, cara. Mas não, eu sou uma pessoa extremamente solitária, cara. E nesse vídeo eu vou desabafar do porquê. Na real, nem eu sei meio que o porquê, sabe? Mas eu vou desabafar um pouquinho e... Talvez se alguém aí se identificar, comenta aí embaixo. Esse canal que vocês estão assistindo hoje, ele só existe por conta da minha solidão. Eu criei esse canal lá pra 2017, que era uma época em que eu meio que não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha terminado a escola e eu tava sozinho. Eu nunca me dei muito bem nas escolas. Quando eu era criança, eu sofri a bullying. Eu não era lá muito bonito. Eu era bem feinho, na real, quando eu era criança. Eu tinha bigode com 12 anos de idade. Aquele bigode feio, a galera me zoava pra caramba. E tudo isso fazia eu me isolar. Fazia eu ficar no meu canto, na sala de aula. E por conta disso, eu meio que não era chamado pra festas. Eu não era chamado pra ir na casa dos meus amigos. Eu não era chamado pra nada. Eu não era nem mesmo escolhido nas partidas de futebol de educação física. Porque ninguém gostava de mim. E eu meio que cresci com esse negócio de, tipo, ser o último a ser escolhido ou o que nunca é escolhido pra nada, sabe? E isso meio que começou a fazer eu acreditar que eu não sou uma pessoa interessante, eu não sou uma pessoa legal e que eu não sou uma pessoa digna de pertencer a um grupo social, sabe? Enfim, o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, que é o último ano letivo, escolar, se você não for fazer uma faculdade, claro. E eu saí de lá basicamente sem amigos. Geralmente as pessoas terminam o ensino médio com vários amigos e eles conversam entre si, tipo, sobre o que vão fazer da vida. Muitos deles se ajudam, muitos se separam. No meu caso, eu só saí sozinho mesmo, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida. E eu ainda tava sozinho. E cara, foram dois péssimos anos da minha vida, eu passei dois anos sem fazer absolutamente nada, sem me sentir capaz de fazer absolutamente nada, sem ter amigos nenhum pra me dar conselho e nada do tipo. E foi no meio de toda essa solidão, de eu me sentir mal, me sentir um nada, me sentir um ninguém que não ia ter futuro nenhum, que eu pensei em criar um canal no YouTube. Desde criança eu sempre assisti muitos canais no YouTube e eu sempre gostei muito de canais no YouTube, pelo fato de eu me sentir acompanhado quando assisti os vídeos. Eu sentia como se a pessoa que eu estivesse assistindo fosse um amigo próximo, sabe? Era uma pessoa que tava ali todo dia comigo e ela me alegrava e era muito legal. Eu, tipo, queria muito na vida real ser amigo daquela pessoa que eu tava ali assistindo. Eu achava muito incrível isso, cara. Então eu meio que cheguei na conclusão de que eu preciso criar um canal no YouTube. Eu preciso que as pessoas sejam minhas amigas, que as pessoas sejam meus amigos, que as pessoas gostem de mim. E foi por isso que eu criei meu canal no YouTube, pra poder fazer amigos. Aí, beleza, eu criei esse canal aqui no YouTube e eu comecei a postar alguns vídeos desabafando. Porque eu acho que a melhor forma da gente se aproximar de pessoas são as pessoas se identificando com a gente. E na época eu tava me sentindo muito sozinho, eu era muito triste, sem saber o que fazer da minha vida. Então eu fiz alguns vídeos falando sobre isso e como que era eu me sentir sozinho. E o que eu tava fazendo pra poder meio que me motivar, que no caso era o canal e aí eu dava algumas dicas, algumas coisas. Eu tentava ajudar algumas pessoas e era muito legal, cara. E show de bola, meu canal foi crescendo, 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 crescendo. Muitas pessoas foram chegando. Chegamos hoje ao ponto de 800 mil seguidores aqui no canal. E sim, eu considero todos vocês meus amigos. E sim, vocês podem me considerar amigo de vocês, cara. Querendo ou não, a gente acaba passando muito tempo junto. Para pra pensar o tanto de vídeo meu que você já deve ter assistido. Porém, mesmo alcançando todo esse público e tendo essa pancada de amigo aqui na internet, eu ainda me sinto sozinho. O que você faz numa sexta-feira? Você sai pra comer uma pizza? Você sai pra dar um rolê com os amigos? Eu fico em casa, jogando. E é isso. E é meio que por isso que eu sou gamer, tá ligado? Que eu passo muito tempo jogando e tal. Porque os jogos sempre me acolheram, sabe? Os jogos sempre estevem ali a hora que eu precisasse. E nos jogos eu nunca era criticado. E nos jogos eu poderia pertencer a um grupo. Porque ninguém ali sabia quem eu sou, sabe? Eu sou o personagem do jogo. A galera que tá ali gosta de mim no jogo. E eu passei muito tempo da minha vida, cara, desse jeito, sabe? Só fazendo amigos virtuais. Amigos nos jogos, amigos no Discord. O Pudim tá tentando arrombar a porta do quarto aqui pra entrar. Mas tá trancado, então ele não vai invadir o quarto. Relaxa, gente. E sim, lá no meu servidor no Discord eu converso com a galera. Eu sou super comunicativo. Pudim. Porém, eu só me sinto à vontade de verdade na internet. Eu só me sinto à vontade de verdade aqui nos vídeos. Eu só me sinto à vontade de verdade conversando com vocês pelo Discord. Eu só me sinto especial. Eu só me sinto alguém online jogando algum jogo. Eu não consigo levar isso pra vida real. Às vezes eu saio com pessoas na vida real e tá lá todo mundo na mesa conversando. E falando várias coisas. Comendo uma pizza ou coisa do tipo. E eu tô simplesmente lá no canto sem falar nada. E tem gente que olha pra mim e fala bem assim. Poxa, Léo. Por que você não fala nada, cara? Você não gosta da gente? Não, na verdade eu gosto. Mas é que eu tenho medo de falar alguma coisa. E ninguém gostar do que eu falar. Ou eu não me encaixar. Ou ninguém achar legal. Porque a minha vida inteira eu sempre fui deixado de lado. Sempre fui excluído. Então eu meio que botei na minha cabeça que em todo lugar que eu for. Eu vou continuar sendo excluído. É por isso que eu trabalho com o YouTube também. Eu nunca, jamais na minha vida serviria pra fazer uma entrevista de emprego, mano. Porque se eu não consigo me sentir aceito nem num grupo social de pessoas, imagina por uma empresa, sabe? Então mesmo depois que eu criei o canal e conquistei todo esse público, todos esses amigos. Eu só me comunico pela internet. Eu faço tudo pela internet. Eu faço live. Eu converso com chat. Eu não converso com pessoas reais na minha frente. E eu sinto que tá na hora disso mudar, velho. Porque não tá me fazendo nem um pouco bem. Hoje eu me sinto muito solitário e isso tá começando a me destruir. O que me fez querer gravar esse vídeo agora é porque eu tava rolando a internet ontem. E eu vi uma pesquisa lá falando de pessoas que dormem demais. E eu sou uma pessoa que dorme demais. E lendo essa pesquisa eu tava falando que geralmente pessoas que dormem demais são pessoas que se sentem solitárias. E foi daí que caiu totalmente a minha ficha. Eu falei, cara, eu durmo demais. E eu sou realmente solitário. E por que que eu durmo demais? Eu não tenho ninguém pra nada. Pra sair, pra fazer nada. Eu durmo demais porque eu quero que o tempo passe rápido. E por que que eu quero que o tempo passe rápido? O tempo é tão valioso. Mas eu não sei. Eu quero que o tempo passe rápido porque meus dias não fazem muito sentido. Eu basicamente tô em casa. Eu jogo. Eu gravo um vídeo. Eu posto. E durmo de novo. E espero o próximo dia. Até que alguma coisa boa aconteça. Ou que alguém apareça na minha vida. Ou coisa do tipo. Mas nunca aparece. Porque talvez não são as pessoas que tem que correr atrás de mim. Mas eu que tenho que correr atrás das pessoas. Pelo fato de eu ser uma pessoa que sempre se sentiu isolado a vida inteira. Eu cresci me isolando a vida inteira. Então mesmo que eu esteja em um grupo social. Eu sempre me isolo ali. E as pessoas podem achar que eu sou meio fechado. Mas eu não sou fechado. Eu só sou meio tímido. Eu não sei me comunicar. Eu tenho um medo. Eu tenho um medo de decepcionar essas pessoas. Eu tenho um medo de não alegrar essas pessoas. Porque eu nunca alegrei ninguém. Eu nunca fui escolhido pra nada. Eu sempre me senti excluído. Todo tempo da minha vida. Então é muito difícil pra mim, cara. Fazer amigos. Até que mesmo no YouTube. Eu já gravei com YouTubers, sabe? Tipo, tinha uma galera que eu acompanhava. Que eu gostava pra caramba. Tipo, o Beat Gamer. E os amigos dele. Que vivem fazendo gameplays. Teve uma época que eles me chamaram pra jogar. E cara, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Porque tipo, pô. Eu assisti esses caras, tá ligado? E eles estão me chamando pra jogar agora. Só que basicamente eu entrava no vídeo dos caras. E eu ficava quieto. Tipo, tava todo mundo lá zoando. Fazendo mó bagunça no jogo. E eu ficava quieto na minha. Porque, sei lá. Eu só tinha medo de não ser engraçado o suficiente que nem eles. De não ser legal o suficiente que nem eles. E sabe o que aconteceu? Basicamente eu me excluí. Eu nunca mais falei com eles. E nem gravei com eles. E nem fiz nada. E não é porque eles me excluíram. Não, eles até me chamaram pra jogar depois de um tempo. Mas eu dei desculpa de que eu, sei lá. Eu tava sem VR ou coisa do tipo. Porque eu simplesmente não gostava da minha atuação no vídeo deles. Eu achava que eu tava me isolando também nos vídeos deles. E é sempre assim. Eu conheço várias pessoas que tem canais no YouTube. E eu nunca chamo ninguém pra gravar e nem pra fazer nada. Porque eu não me sinto interessante. Eu não me acho interessante. Eu me acho muito desinteressante. Eu me acho muito... Sabe? É complicado. E eu quero superar isso, tá? Eu quero saber como que faz amigos. Eu quero poder sair na sexta-feira com várias pessoas. Me divertir e me sentir parte de alguma coisa. Eu quero ter amigos aqui no YouTube também. Eu sinto muita falta de ter um amigo próximo que faz a mesma coisa que eu. Pra poder me dar dicas. Pra poder me ajudar num momento difícil. Igual o meu canal tá passando por um momento muito ruim agora. E eu basicamente não sei com quem desabafar, sabe? Às vezes eu chego pra alguma pessoa e falo. Pô, mano, meu canal tá indo muito mal. Você sabe? Me dá alguma dica ou alguma coisa. E a maioria das pessoas que eu converso acaba cagando pra mim, sabe? Porque cada um tem sua vida. E às vezes a pessoa não tá cagando pra mim. Mas na minha cabeça a pessoa tá. Porque eu sempre me senti isolado a vida inteira. Eu sempre me senti não importante pra ninguém. Então esse vídeo é basicamente pra falar pra vocês que... Sim, eu quero fazer amigos. Sim, eu tô aberto a fazer amizades. Se você tem canal no YouTube e quer ser meu amigo, mano. Vamos trocar ideia. Eu sinto muita falta disso, sabe? De ter alguém que faz a mesma coisa que eu. Até porque pessoas que não fazem a mesma coisa que eu não tem muito tempo de, sei lá, fazer alguma coisa. A maioria das pessoas estão trabalhando enquanto eu tô à toa. Eu cansei de ser o iLux apenas na internet, sabe? Eu cansei de ser essa pessoa que fala e conversa abertamente só pela internet. Eu quero ser assim também na vida real. Eu quero sair. Eu quero ter uma vida normal, cara. E eu cheguei na conclusão de que eu tenho que começar a me esforçar pra isso acontecer. Porque ninguém vai fazer por mim. Se eu continuar me isolando, eu vou continuar assim a vida toda. Eu vou crescer sozinho, eu vou morrer sozinho. Então eu meti o louco. Mês que vem, em julho, eu vou pra São Paulo. Eu tenho um amigo que mora lá, que é o Rato Joga. Vocês devem conhecer ele. Ele é bem doidinho, mano. Já vou falando. Eu tava conversando com ele sobre a gente dar uns rolês, fazer algumas coisas. Porque eu tô precisando sair de casa. Tô precisando sair um pouco da bolha. E ele falou, pô, mano. Você liga de dormir no sofá, mano. Se você quiser, pode passar um tempo aqui em casa. Eu falei, tô indo. No mesmo dia, eu já comprei a passagem. E é isso. Dia 11 de julho, eu tô em São Paulo. Inclusive, dia 14 é meu aniversário. E eu chamei alguns web amigos que eu tenho. Pra poder fazer alguma coisa. E eu acho que pela primeira vez, eu vou sair com, tipo, amigos. E fazer amigos. E me sentir alguém, tá ligado? Me sentir parte de alguma coisa. E eu espero que dê tudo certo, cara. Então, se você é assim como eu, que talvez sofreu esse tipo de coisa a vida inteira, sabe? De ser uma pessoa sozinha. Uma pessoa ignorada. Uma pessoa que talvez sofreu bullying na escola. E hoje em dia, você tá passando pela mesma coisa que eu. De, tipo, se sentir sozinho. E sentir que ninguém liga pra você. Cara, infelizmente, você vai ter que começar a correr atrás disso, sabe? Porque ninguém vai vir atrás de você. Muitas das vezes, você é visto como uma pessoa fechada. Uma pessoa que, talvez, se acha melhor que os outros. Só pelo fato de você não falar muito. E não interagir muito. Só que, na verdade, é porque você não consegue. Você tem uma certa fobia social ali. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas te veem como alguém que, sei lá, tá ligado? Tipo, não quer contato. Então, a gente tem que se abrir. A gente realmente tem que pegar, sair de casa. E ir atrás dessas pessoas. E é isso que eu vou fazer. E com o tempo, vocês vão ver se vai dar certo ou não. Se eu conseguir fazer amigos e o caramba. Provavelmente eu vou ser uma pessoa muito mais feliz. Porque a vida, a gente precisa de amigos, sabe? A gente precisa ter um ciclo social. E esse vídeo é mais ou menos isso mesmo. Eu queria dizer que, mesmo com tudo que eu tenho. Tudo que eu conquistei. Eu sou uma pessoa solitária. Isso não mudou isso na minha vida, sabe? E o fato de eu ser uma pessoa solitária. Foi o que trouxe a maioria desses desânimos que eu tenho de vez em quando. Essas recaídas que eu tenho de não postar vídeo. Porque eu simplesmente me sinto sozinho demais. E eu, sei lá, eu sinto que minha vida não faz muito sentido, tá ligado? Mas é isso. Eu tomei vergonha na cara. E vai dar tudo certo agora, cara. Mês que vem, vou pra São Paulo. Vamos fazer uns amiguinhos. Muitos deles são influenciadores e tem canal também. Então, acho que vai ser legal. Eu vou ter coisas pra conversar. Eu vou me identificar. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você se identifica com isso, comenta aí embaixo. E agora eu vou passar um anúnciozinho dos nossos patrocinadores, tá? O vídeo já acabou. Eu só vou passar um anúncio mesmo. Porque eu tenho uma certa quantidade de anúncios. Que eu tenho que passar um mês aqui no canal. Porque eu tenho um contrato. E é graças a esses parceiros aqui do canal que eu consigo pagar minhas contas. E é isso, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse desabafo. Se vocês já passaram por isso ou passam por isso. Se você superou isso e agora tem amigos. Me ensina aí, cara. Me fala o que você fez. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Fiquem aí com o anúncio. E aí, é nóis. Agora uma pausa pra falar dos nossos patrocinadores oficiais aqui do canal. Que é a Blaze. Blaze, pra quem não sabe, é o maior site de jogos da internet. É um site onde você pode botar seu dinheirinho pra poder jogar jogos valendo mais dinheiro. Porém, existe risco de você perder seu dinheiro também. Então, esse site é pra maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, não jogue. E o site deles é muito fácil de usar. Primeiramente, você vai entrar aqui. E você vai clicar aqui em Depositar. Daí, você vai escolher sua forma de depósito preferida. Eu recomendo o Pix. Porque usando o Pix, você põe o seu dinheiro e o dinheiro já entra na hora. E o jogo que a gente vai jogar aqui é o Crash. E como que funciona o Crash? Tu vai vir aqui, vai botar um valor. Eu vou botar aqui em Então. Estou aqui com um saldo de 1.075. E vai ter essa barrinha aqui, mano. Que ela começa a subir, 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 subir. E quanto mais ela sobe, mais dinheiro você ganha. Porém, você tem que tirar o dinheiro antes da barrinha crashar. Igual aconteceu aqui agora. Se você não tiver tirado o dinheiro quando ela crashar, você vai perder tudo. Enfim, vamos clicar aqui em Começar. Vou botar aqui pra tirar no 3, mano. Vai, multiplicar o dinheiro por 3. Vai, 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 vai. 3, mano, 3, velho. 3, mano. Vai, vai. Tá chegando no 2. Vai. 2, 3, cara. Por favor, nunca pedi nada. 3, 3. Vai, vai. Tirei. Tiramos aqui no 3, ganhamos 1.500, bro. Então, tipo assim, botei 500, o dinheiro multiplicou por 3, ganhamos 1.500. Tava com 1.000, fui pra 2.075. Então é isso, cara. É muito fácil ganhar dinheiro na Blaze. Mas só que você tem que lembrar que é muito fácil você perder dinheiro também. As mesmas chances que você tem de ganhar, você tem de perder, cara Então coloca pouco dinheiro, vai com calma Não vai se afobando, não vai botar seu dinheiro todo No site, tá? Porque você pode perder E é por causa disso que esse site é pra maiores de 18 anos Se você não tem 18 anos, nem pensa em jogar Não era nem pra você estar vendo esse anúncio E se você for jogar, usa o meu código que tá aparecendo bem aqui Pra você poder ganhar um bônus de boas-vindas E essa é a Blaze, espero que vocês tenham gostado e bora voltar pro vídeo É isso galera, muito obrigado por assistir O anúncio aí, beleza? Tamo junto E agora o vídeo vai acabar de verdade Até o próximo vídeo Tchau